No ar mais um campeão de audiência É o Herta Berlim de azul e Hanover de vermelho e preto Com as cores do Mengão As cores do clube de regatas do Flamengo Olha o Mendonça Ele que jogou no Santos e no Botafogo Nos anos 70 e 80 Vamos dobrar fora Vamos ver o que vai acontecer Olha o Casimiro, dessa vez o gol do Casimiro Está gravado bem bonito aqui Para a gente botar no Youtube e nos vídeos Olha o Rodrigo Guerreiro Que ia ter a abraçadeira de capitão Deu para o João O Messi Epa Michael Schumacher Dessa vez o Michael Schumacher está dentro O Ralf Schumacher está fora Quem é o Michael Schumacher? É o Paladino O outro Paladino É o Ralf Schumacher O daí é Marcelo Salles A lenda do futebol Beiro Campo Esse daí é Eduardo Magrão Michael Schumacher Aí, Rodrigo Guerreiro Schumacher Lá vai Michael Schumacher Caiu o Michael Schumacher Começamos com menos dois Dois a dois Começamos com menos dois Sem poder Vamos lá Eduardo Magrão Está Igor e Fábio Juntos ali da barreira Bateu direto para o gol Bom dia Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Esse daí é Mauro Jogou no Bruno Olha o Alan Prost Alan Prost Fico Tudo bem? Tudo bem, cara? Vamos ver o Mose Grande Mose Tudo bem, cara? Vamos ver o que vai acontecer aí Olha o Zacarias Cruzou Lá vai o argolo Eduardo Magrão Rodrigo Guerreiro Na ponta canhota Vamos ver o que vai acontecer Melhor futebol Jogo paralisado Jogo paralisado O jogo está parado aqui Eu falei isso Eu falei É só você não É só você não É só você não É só você não Por que? Por que? Então Então Não, mas aí você Você mesmo É você que não Avança Está tudo muito a área É enxugado na cabeça Ele está tudo Ele que faz três torres Fica empurrando Vamos ver o que vai acontecer Rodrigo Guerreiro Vai bater para o gol Em cima do André O André salvou Está aí Alain Prost Grande Alain Prost Quem é o Cidema? Oh, uma surpresa O Alain Prost falou aqui Vamos ver Vamos ver Alain Prost Professor Campeão do mundo Quatro vezes Pela França E só tem celebridade Dom Pedro II Está ali com a 16 16 não Qual o Dom Pedro II Está no banco? Desculpa O Dom Pedro II Está no banco Depois a gente vai saber O número dele Quem está com a 16 É Eduardo Magrão Desculpa a nossa falha Eduardo Magrão Com a número 16 Vamos bater para o gol Vamos lá Olha aqui Olha o que ele está aí Olha o chute Michael Schumacher Mandou para vora Aplausos 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 Vamos ver o que vai acontecer Isso é aí Isso é Eduardo Magrão Schumacher O que é o Schumacher? Michael Laudrup Vamos ver o que vai acontecer Isso daí é Michael Schumacher Fábio Vamos ver o que vai acontecer Argolo Mendonça Meu Deus Atirou de meta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse daí é Franz Beckenbauer Sacarinha 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 é lateral direito Lateral Marcelo Salles A lenda do futebol Vamos lá Bom dia Beleza? Tudo bem? Bacão Prazer em revelo Vamos lá Vamos lá Escanteio Olha o gol Gol Deixaram subir Ele fez Rodrigo Guerreiro Fez o gol Gol Rodrigo Guerreiro 1 a 0 Pro Hertha Berlin Mandou de cabeça Que nem Romário fazia Subiu Subiu sozinho Cabeçou com tranquilidade E o coleirão do Hanover aceitou Quem cruzou? Quem cruzou foi o Paulo Farelli Paulo Farelli cruzou E aí ele fez o gol Tá aí o Pedro Ô Pedro Tudo bem? 1 a 0 Hertha Berlin Gol de Rodrigo Guerreiro Vamos lá Ô Eu vejo pro teu pai Que ele foi a bola cheia Ô Ricardo Rocha Paulo Roberto Tudo bem cara? Não tem filmagem não cara Galão queira Tô lá Tô de olho Tô de olho aqui Fábio Isso daí é Miquel Schumacher O Schumacher aí Michael Laudro O time do Hertha Berlin Só tem celebridades O time vermelho Também só tem gente famosa Vamos lá Vamos lá Quem acabou de passar Vamos ao Bizarreta Goleiro do Da seleção da Espanha Muitos anos Espanha É no gol Rodrigo Guerreiro Da primeira O goleiro pegou Na segunda Ele mandou pra fora Quase a bola entrou Goleiro italiano Dino Zoff Tá no gol Goleiro da Itália Campeão mundial Tá aí o O Maurão Também conhecido como Marco Antônio Marco Antônio Que jogou no Fluminense Jogou no Vasco Nos anos 70 Bercampi Vamos fazer o seguinte A bola Continua Isso aí é Michael Laudro Laudro toca Rodrigo Guerreiro Fábio Fábio dormiu Oi Fábio Fábio dançou Bruno Bruno perdeu a bola E o Mauro Olha aí Rodrigo Guerreiro de novo Da trave A trave salvou Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco a gente vai Vamos fazer o seguinte